Abominação política Somente quem faz parte da grande mídia Você é racista, machista, homofóbico Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo Quem não quer ser satirizado, fica em casa As ameaças ao controle da mídia Os manifestantes subiram o altar e transformaram o local num palanque político Com bandeiras de partidos de esquerda Como se isso fosse um crime, né? Você se colocar como analista político O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva Uma nova regulação do meio de publicação Eu odeio a classe média Eu acho que o nazista, tinha que ter partido nazista Não concordando do jeito, da forma como ele se expressou Mas totalmente a favor do direito de expressão Não, não são memes, são coisas sérias Não, não são memes, não são memes, são coisas sérias Não são memes, são coisas sérias Obrigado.